Então, pra viver e pra ver não é preciso muito não Atenção, a lição está em casa gestos Na lua, na lua, no brilho dos seus olhos Eu não quero tudo de uma vez não Eu só tenho um simples desejo Hoje eu só quero que o dia devine bem Hoje eu só quero que o dia Hoje eu só quero que o dia devine bem Hoje eu só quero que o dia Oh, no brilho dos seus olhos Eu estou, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou Sumiu para tocar turma Não vai ser o mundo na rua É anão Se quer e prazer não é preciso muito não A atenção, a lição que sai em cada gesto Mas não basta no ar o brilho do seu sol Eu não quero o mundo de uma vez, não Eu só tenho um simples efeito Hoje eu só quero que o dia venha 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 Hoje eu só quero que o dia venha